Vai dissolver Me dá rachar Eu só vou dentro da minha camisa Eu desisto, é moça, eu tenho família Ela disse que ela é boquemente a rachar Assim Nossa, tira a mão do meu pescoço Tenho um ovo aqui que tá ficando bem grosso Ela disse que ela não tem forças de bom moço Pra mim Eu fico assim Não faz dissolver Não faz dissolver Não faz dissolver